Estamos aqui no Pico dos Marinhos, descendo, estamos aqui, quase morrendo, olha o penhasco que já começamos a descer, olha a dificuldade de ir embora. Eu vou virar as costas também, não dá, se eu sei se que lembrar já era. É uma tentativa só. É só para baixo, se cair vai rapidinho. E não vai chegar não, porque é só a primeira etapa. Isso aí já está chegando. Muito difícil. Essa é a única parte tão difícil assim. Aquela segunda lá. Não, aquela é fácil. A vista dessa daqui é fácil. Que segunda? Ah, aquela... Aquela vai ser perre. É que essa é muito inclinada. Calma ali, calma. Nós estamos aqui para ajudar. É, mas não tem pressa não. Está todo mundo aqui, não é um barco. É muito difícil mesmo. É muito difícil mesmo. Pronto, pronto. Acabou! 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 Ele! Vai! Adrena! Tem que ver eu aqui depois. Eu quero ficar imaginando ali a Eliana aqui. Não dá. Isso não dá. É lá embaixo. A Bete queria vir. Só no primeiro lá. Não, ia parar ali mesmo. Você acha? Tá bom. Mas eu estou olde, filho. Um cara velho. Tá bom. Daqui a pouco a gente... Não vai sair não. Deixa eu descer aí, hein? Não vai embora não. Tá bom? Daqui a pouco a gente falar mais aqui do Pico do Marinho. Segundo barracinho, Leite. Quase 2.500 metros. Que altura. Eu estou livre do Marinho. Agora não vai, ó. Não é água, vai. Vai.